Olá, estamos iniciando mais um retrato público. No programa de hoje vamos conversar com o vereador João Caos, vereador do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, vereador que foi o trigésimo vereador mais votado no último pleito e o quarto da sua bancada, com 1.347 votos e assumiu seu mandato nos primeiros dias de janeiro. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Matheus, estamos às ordens aí, estamos à disposição e é uma alegria, uma satisfação poder aqui estar conversando com você e com a nossa população também, que é importante para prestar nossas contas, nosso trabalho e as nossas diretrizes aí para o futuro. Nós que agradecemos o senhor ter aceitado o nosso convite e ter vindo ao estúdio da TV Câmara falar um pouco mais sobre o seu mandato. É a nossa obrigação. Está certo. Vereador, o senhor já é um vereador experiente, já está no terceiro mandato. Como está esse terceiro mandato? Mais fácil ou mais difícil que os anteriores? Qual é a sua avaliação? Matheus, eu sempre digo que na vida a gente sempre aprende, né? A gente está sempre aprendendo. Então, certamente, mais fácil, né? Porque se a gente já passou, estamos no terceiro mandato, eu tenho uma grande experiência de vida e isso também ajuda. Desde que eu entrei na Câmara de Vereadores lá em 2010, eu já entrei com aquela bagagem de vida. E também, evidentemente, faltando a bagagem de política, de lidar com a coisa pública de verdade. E eu já lidava com pessoas, porque eu fui comerciante, sou comerciante. A minha profissão é ser comerciante e, como política não é uma profissão, então a gente está exercendo essa função política de verdade, oficialmente, desde 2010. Mas já faço política das comunidades desde 1998, ou seja, dois anos antes de 2000. Eu entrei nos movimentos comunitários, onde eu fui presidente da minha comunidade. Então, ali já é uma certa política de comunidade. E aí, fui candidato lá em 2004, fiz uma expressão boa de votação, 1.749 votos, mas não fiquei primeiro suplente do PMDB naquela época. Em 2008, eu fiz mais, eu fiz 1.840 votos. Fiquei, daí, como foi uma ligação muito forte com o PP e o PMDB na época, eu tive candidatos mais votados e aí, mesmo tendo aumentado a minha votação, eu não conseguia e fiquei terceira suplente. Mas naquele mesmo mandato, naquele mesmo suplente de 2010. Você assumiu pela primeira vez. Então, só para fazer uma retórica. Então, eu já venho trabalhando política antes de assumir também, numa certa constância de 2000. Já tenho uma experiência antes de exercer mandatos eletivos. Vereador, como o nosso relatório já está no terceiro mandato, já tem uma experiência aqui na Câmara de Vereadores. O que pesa mais para um vereador como o senhor, e tem outros aqui na casa também, no mesmo perfil, com mais de um mandato? E a gente sempre faz essa pergunta para esses vereadores. O que pesa mais? A experiência de já estar com mais de um mandato, já ter essa vivência legislativa, ou, de repente, uma possível cobrança do eleitorado para o vereador já ter mais de um mandato, já ter essa experiência consolidada? O que pesa mais na sua opinião? Eu diria que as duas coisas, né, Matheus? As duas coisas. Porque no momento que você tem experiência, você tem o conhecimento da coisa pública. Mas também é cobrado. Então, acho que as coisas se fundem e vamos supor que o novo, ele tem a desculpa, né, dizer, ah, eu sou novo, estou aprendendo. O que já está mais tempo não tem esse argumento, vamos falar assim. Mas eu, de verdade, assim como eu te falei no início, eu entrei da casa em 2010, e como era suplente lá, mas eu já entrei com as minhas posições definidas. Eu tenho a minha posição definida na minha cabeça, na minha conduta devida, no que eu acho certo, no que eu acho errado, antes de assumir. Eu acho que isso é a parte importante. Então, eu não, mesmo naquela época como suplente, eu nunca defini que eu estava em dúvida, por isso, por aquilo, porque eu era suplente, eu era novo. Eu já tinha minhas definições. Você já chegou na casa com o seu posicionamento consolidado. É, e isso até os próprios vereadores comentavam, meus colegas mais experientes, já estavam ali há mais tempo, há dois, três mandatos, ele dizia, o vereador João Carlos, ele já se colocou, já fez, já achou o espaço dele na casa, por ter essa definição. Isso é uma característica de cada ser humano. Eu tenho essa característica de ter minhas definições. Então, isso aí não mudou muito, mas, certamente, quanto mais tu trabalha, mais tu aprende. Isso não resta dúvida. A gente tem que respeitar essa parte do conhecimento, da experiência, das profissões. Cada um que conhece mais sua área, sua função, certamente tem que ser reconhecido nas suas funções. E eu sempre digo que o profissional que cuida da parte elétrica do teu carro é ele que entende. O mecânico é ele que entende. Então, a política também é uma forma de trabalhar para a população. É uma forma, não é uma profissão, mas é uma forma de colaborar. E aí, quanto mais tu sabe, quanto mais tu tem experiência, mais tu pode ajudar a população. E é isso que conta, não é pensar em ter, reeleger. Isso aí é consequência do teu trabalho. Eu sempre tive isso como tese. Talvez isso me prejudique, às vezes, um pouco, Matheus, na minha votação, porque eu não me preocupo muito com a votação, e sim com o meu dever, com o meu trabalho. E, às vezes, a gente até não agrada muito algumas pessoas, algum setor, porque tu quer ser coerente, tu quer fazer a coisa justa. Então, isso, às vezes, causa algum desequilíbrio proporcional ao devoto. Mas eu não me preocupo muito, porque eu prefiro fazer aquilo que eu acho certo, que eu acho correto para a população. E, evidentemente, que a gente não pode ser demagogo e dizer que não quer o reconhecimento da população. Eu quero, eu preciso, para continuar, vereador, ou, enfim, seguir na carreira política, mas também eu não posso colocar isso na frente. Eu coloco isso como uma forma de resultado do teu trabalho. Acaba sendo uma consequência do trabalho. Uma consequência do trabalho. Levo sempre em preferência o que é correto, o que é certo, o que é direito e o que é errado. Perfeito. Vereador, começando agora a tratar dos seus projetos. O senhor tem dois projetos, um que está em tramitação, que denomina de rua dos Pedreiros, uma rua no bairro Nova Santa Marta, no alto da Boa Vista, no bairro Nova Santa Marta. E o senhor já tem uma matéria aprovada similar, que denomina de rua Maria Braga, uma rua situada na Travessa Espíndola, no bairro Campestre Menino Deus. Essas questões, assim, de logradouros, elas também estão ligadas um pouco com a identificação das comunidades, dos bairros, né? Essa dominação de rua. Isso também é algo que muitas vezes pode passar desapercebido, mas que tem uma importância para aquelas comunidades, né, vereador? Certamente, Matheus. Isso tocou num ponto importante. Esses nomes, a gente não está fazendo esses projetos porque a gente decidiu colocar o nome da rua para homenagear pessoa X e ter a amizade da família. Não. Isso só porque a gente está trabalhando dentro dessas ruas, buscando a infraestrutura dessas ruas. Tanto nessa pedreira, que a parte, e a pedreira já tem um nome na Nova Santa Marta, num trecho dela, como eu falei na tribuna ontem, tem um trecho, numa aprovação do projeto, e foi aprovada já ontem. Estender esse nome até o final. Até o final, para que não, que é uma coisa, esse trecho que foi colocado o nome, não tinha luz, não tinha água, não tem recolhimento de lixo, e hoje, graças a Deus, tem quase todas essas coisas. Tem água, tem luz, e o caminhão do lixo também já está passando lá, mas não tem um nome oficial. Então, a gente já vai colocar o nome oficial, porque quando vem a conta da luz, da água, para essas pessoas, elas têm um endereço oficial, digno, para apresentar na vida dela. Porque quando você vai fazer uma conta numa loja, enfim, num banco, e você não te pede o comprovante de endereço, você não pega a conta da água, a conta da luz. Então, é isso, dá dignidade. Agora, se chega lá, a pessoa vai apresentar a conta da água, a conta da luz, eu moro na rua B, na rua sem nome, na rua não sei o quê, a pessoa já começa a ter um certo desprestígio, uma certa falta de... Então, a gente tenta ajudar. Isso é os próprios correios, eles gostam de ter nomes oficiais, para ter o CEP da rua. Então, tudo isso é um trabalho. A rua da Braga, Maria da Braga, que ele colocou aí, lá não tem, ainda não tem água nela. E é um argumento que a Corsa pede para fazer a rede de água e de luz lá também. Então, a gente está fazendo esse nome oficial, que é para buscar para essa rua o que está faltando. Essa está faltando, a outra dos pedreiros já tem. e é para o correio e o nome nas contas de luz e água. Mas a Braga nem água nem tem. Então, você vê a importância de trabalhar. Não é o nome que a gente está fazendo para fazer projeto de lei para dizer que tem o número X ou B. E nem para fazer média. É uma necessidade da infraestrutura dessas ruas, dessas comunidades. Depois do nome pode vir toda uma questão da infraestrutura que é muito importante e impacta na vida dessas comunidades. E ajusta nos recibos, ajusta nos documentos, ajusta na autoestima, ajusta em muitas coisas. Então, é necessário, é importante e faz parte num contexto de um bairro, de uma comunidade. Para completar, como falaste ontem, também na tribuna, para completar um bairro demora muito tempo. São muitas estruturas. O bairro da Nova Santa Marta, por exemplo, quando a população começou a ir para lá, as pessoas, era um campo. E hoje, ele tem muita coisa, muito. Mas ainda, algumas coisas devem ser ajustadas, que é o caso da Rua dos Pedreiros e outras que a gente ainda vai ajustar lá. Vereador, o senhor também tem um projeto de sugestão que encaminhou para o Poder Executivo que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e unidades de pronto atendimento em emergência, públicos e privados, possuírem macas e cadeiras de roda dimensionadas para atendimento a pessoas obesas no âmbito do município de Santa Maria. Infelizmente, a questão da alimentação e da obesidade é uma coisa que vem crescendo muito no Brasil e no mundo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais esse projeto de sugestão que o senhor encaminhou para o Poder Executivo. Porque a gente vê, Matheus, a gente vê e já houve coisas assim que a gente não acredita. lá na Nova Santa Marta também teve uma pessoa lá que teve que os bombeiros bater de casa. E a gente percebe que o setor público, os postos, os hospitais, eles não têm esses aparelhos. Eles não têm. As pessoas devem ter que carregar nos braços com cinco, dez pessoas para pegar uma pessoa, um paciente que o peso está além daquilo ali ou o tamanho. então eu acho que as pessoas têm que sim estar preparadas para casos especiais. E como tem no ônibus, tem um espaço maior, então a gente já está colocando essa ideia. Tem nos mercados caixas especiais para isso, adaptadas para isso. Então, por que numa unidade de saúde que é o momento mais, vamos supor assim, o momento mais necessário, de urgência? Não se pode preparar muito, tem que ser na hora que precisa. então, se ele não tiver esses aparelhos, certamente vai acarretar até em constrangimento, dificuldade, questão de saúde, enfim, um monte de coisa. Então, essa sugestão aí, ela é, oriunda-se desse projeto, essa sugestão do governo das necessidades que a gente percebe no dia a dia que vem acontecendo com a falta desse material. E já tem uma projeção, o senhor tem conversado com o Poder Executivo de começar a implementar esse projeto, já tem uma previsão? Já, a Secretaria da Saúde, a gente tem conversado com a Secretaria da Saúde e que é onde vem os projetos e conversar também com o prefeito que tem como prioridade a saúde, é uma ideia que está dentro dos trâmites, dentro da medida que eles entendem possível financeiramente, porque tem que ter os custos, enfim, mas existe um entendimento do Executivo que é necessário e que isso vai ser implementado dentro do tempo possível, né? dentro dos quadros a gente também tem que esperar um pouco, a gente não pode fazer uma sugestão e chegar lá no outro dia querer que o prefeito já esteja tudo pronto, mas certamente há o entendimento do Executivo e da Secretaria de Saúde para que isso seja implementado para o bem da população, que é o equipamento, como eu falei há pouco, que tem os equipamentos das comunidades, como tem os equipamentos da saúde, como tem o transporte, que ainda sempre falta alguma coisa para que complemente essa nossa função do vereador. Claro. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso bloco, o senhor, mas eu queria que de forma bem objetiva, o senhor participa de duas comissões permanentes, a Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, popularmente conhecida como CCJ, e também o senhor integra a Comissão de Educação, Cultura e Lazer. A CCJ é uma comissão muito importante, onde todos os projetos da casa passam e ali é feito uma análise da legalidade ou não do projeto, não do mérito, mas da legalidade de poder seguir tramitando o projeto ou não na casa. Eu queria que o senhor fizesse um balanço de como está o andamento dessas duas comissões que o senhor participa, a CCJ e a Comissão de Educação. Eu diria, para ser bem franco, todas essas comissões são importantes, não para fazer mérito com as demais comissões, mas é a verdade. Eu sempre fui falar o que sinto como verdade e eu acho que todas as comissões são importantes. Mas a educação e a parte CCJ, que é a parte jurídica da casa, a parte legal, evidentemente são das mais importantes. Nós estamos trabalhando bastante na educação porque na educação é um quadro muito grande a cidade. Agora mesmo temos um problema da possibilidade de greve dos professores municipais. nós estamos lidando com aquela coisa mais preciosa que é os nossos filhos. Eu digo, a matéria mais importante que se envolve na sociedade é as pessoas e das pessoas os filhos e os nossos vovôs. Eu acho que as pessoas que a parte humana, a classe humana que mais precisa da nossa atenção é as crianças e as pessoas de mais idade. Eu tenho esse sentimento pessoal disso. Então a educação lida com essa questão e a gente tem um cuidado muito grande onde tem problemas de estrutura dos colégios, onde falta professores, onde tem uma reclamação de um tratamento não adequado para um aluno ou para um professor. Então a gente sempre faz essa parte, essa fiscalização e chama a secretária ou alguma pessoa que ela indica, secretaria, para que a gente sempre tire essas dúvidas e é muito bem atendido para a secretaria. Então a gente tem, eu diria assim, um trabalho muito ligado à secretaria, eu diria com bastante importância para o cidadão porque nada passa se chegar ao conhecimento da comissão é esclarecido. então acho que isso é importantíssimo que é o papel também de fiscalização do vereador. Então, educação, comissão de educação, a gente tem um cuidado, não é que a gente quer fazer novas escolas, enfim, a nossa função não é essa. Quem tem que fazer novas escolas, quem tem que cuidar dessa parte é o executivo, nós temos que fiscalizar o andamento e o tratamento igualitário para as crianças e que fiquem, como se diz, de bom tamanho daquilo que é possível e também escutar o executivo para justificar o porquê que aquilo não está acontecendo ou porquê que aquilo está acontecendo. E a nossa função, então, é uma comissão de grande importância. Educação. O CCJ é uma questão mais técnica, eu diria importante, mas não mais importante que a educação porque a educação como a gente fala com pessoas, a políticas públicas também é uma comissão importantíssima, a comissão de saúde é muito importante, então, são várias comissões. A CCJ, e para complementar isso, eu sou aquele cidadão que se me colocar numa comissão X eu vou trabalhar, se me colocar na outra eu vou trabalhar, então, eu não vejo muita diferença nas comissões, a gente faz aquele papel da comissão do CCJ sem privilegiar ninguém, faz pelo que está na lei orgânica, na lei estadual e na lei federal, porque existe uma lei da Constituição, a lei estadual e a lei municipal, e é isso que nós temos que reger e o nosso código aqui também, da casa, o nosso funcionamento da casa, aquilo junta tudo e o que está certo passa e o que não está certo não passa. Claro. Virador, estamos chegando ao final do primeiro bloco, vamos seguir tratando de temas relacionados ao seu mandato, de comissões, o senhor participa também da CPI, de uma comissão processando inquérito, então nós vamos tratar de todos, tem bastante coisa para a gente conversar, mas vamos seguir essa conversa daqui a pouco, no segundo bloco. Não saia daí, fique conosco um retrato público. Venha para a 25ª Feicope, Feira Internacional Jubilar do Cooperativismo, e para o 3º Fórum Mundial da Economia Solidária, de 12 a 15 de julho, no Centro de Referência Dom Ivo Lorcheiter, Reitor Campos, próximo à Basílica da Medianeira. O maior evento de economia solidária da América Latina. Participe! 25ª Feicope, Aqui uma outra economia acontece. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos retornando com o 2º bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador João Carlos, vereador do MDB. Vereador, o senhor, além das comissões permanentes, que o senhor participa, a comissão, a CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça Ética e Decoro Parlamentar e da Comissão de Educação, Cultura e Lazer, o senhor também participa de várias outras comissões especiais. E o senhor também integra, juntamente com o vereador Valdir e com o vereador Jorge Trindade, o Jorjão, uma comissão processante da inquérito, uma CPI que investiga possíveis irregularidades da Prefeitura, possíveis irregularidades como o uso da máquina pública e de servidores e um serviço realizado em área particular. Como é que está essa comissão? O senhor é vice-presidente, como é que está o andamento dessa comissão? Acho que a comissão já deve estar chegando na conclusão da sua relatoria, foi uma comissão que trabalhou bastante, que realizou várias oitivas. Eu queria que o senhor desse um relato de como é que está esse encaminhamento final aí da comissão. Pois é, a comissão, a CPI, que trata dessa denúncia, vamos falar assim, do vereador Marion, e eu fui apontado pelos vereadores para o convidado para fazer parte e como eu falei há pouco, eu sou um soldado, quando a gente entra numa função a gente tem que entrar para as coisas boas e nem tão boas assim. e essa foi uma que a gente não entra lá para fazer média nem para sacrificar e nem para defender ninguém, mas é mais um aprendizado. Mas ela está já numa reta final, já estamos fazendo o relatório, foi ouvida praticamente todas as pessoas que a gente entendeu que seriam necessárias, pessoas que se envolveram, funcionários da prefeitura, que foram lá, pessoas que venderam a pedra, enfim, o proprietário da área que é da possibilidade de ser beneficiado ou não, que é o doutor, e esse relatório, essas informações todas agora estão sendo feito um relatório e ali na frente, logo após esse relatório ser composto, enfim, a gente vai fazer uma avaliação dele e os vereadores vão fazer uma aprovação ou não aprovação, uma correção nesses textos, se entender de necessário, e aí sim ele vai ser apresentado para o plenário, para a avaliação do plenário dentro daquilo que foi decidido. Não tem nada definido, não posso adiantar que tem isso e nem poderia também estar informando coisas que da comissão, enquanto não existe uma definição dos três vereadores, é um respeito que a gente tem com a comissão como um todo, mas eu só posso te informar que o relatório está sendo formatado e logo que ele estiver formatado vai ser lido dentro da comissão, analisado se existe alguma necessidade de mudança ou não, se existe um acordo dos três vereadores, vai para a votação da comissão, se os três vereadores concordam, enfim, isso que o relator é que vai apresentar no momento final, que é o Jorjão, e aí ele pode ser apresentado por nós, votado e encaminhado ao plenário para ser analisado pelo 20 vereadores. A gente tentou fazer até o recesso, mas devido, como eu falasse, bastante trabalho, bastante função e o relatório ser muito extenso, ele não foi possível de ter se analisado antes do recesso agora. Certamente, depois do recesso, uns 30 dias, eu acredito, poderia dizer que em 30 dias depois do recesso, provavelmente ele já vai estar concluído. Concluído. Está certo. Vereador, o senhor também integrou uma comissão já encerrada, uma comissão especial que acompanhou a situação do transporte público de Santa Maria. Nós tivemos recentemente uma polêmica muito grande sobre a questão da elevação do preço da passagem de ônibus, enfim, e acabou também acontecendo algumas manifestações aqui na Câmara nesse sentido. O que constatou o relatório final dessa comissão? Qual foi a avaliação dos senhores e dos demais vereadores sobre a situação do transporte público de Santa Maria? Ele carece de um ajuste, talvez até não tanto na quantidade de ônibus, mas nos horários, porque parece que em horários tem uma sobra de ônibus, ele não vem tão cheio, ele vem... Mas aí é uma questão também da população, porque é difícil tu agradar a todos. Vamos ser bem injustos, é difícil, porque se tu coloca o ônibus de 30 em 30 minutos numa região e ali naquela região, naquele horário e naquela região não tem carga suficiente, vem com meia carga, vamos supor. Aí se tu estender esse horário para uma hora para que tenha mais pessoas e valer mais a pena para depois num outro horário de pico ter aqueles ônibus dali para lá, mas aí a pessoa vai ficar 40 minutos, uma hora na parada esperando, aí ela não vai gostar também. Então não é tão fácil tu juntar os ônibus nos horários de pico para tirar dos horários não de pico, porque aí aquela pessoa que vai usar naquele horário que não é de pico, ela vai reclamar que ficou com razão. Então existe esse estudo a ser analisado para adequar os horários e colocar nos horários de pico, que é sempre o horário mais complicado. Existe também o problema dos abrigos de ônibus que isso é uma coisa que foi apontada. Os abrigos de ônibus é uma coisa que a gente eu diria assim lamenta. Eu vou dizer que lamento isso acontecer porque lá atrás no governo do Valdeci foi feita uma licitação para 200 ou 300 abrigos de ônibus não sei se vocês lembram os pequenininhos que não tinha uma cobertura até que ele era resistente mas muito pequeno muito pouco protetor e muito caro para a população. Depois no governo Schirmer foi feito o mais amarelo que a população tem visto na rua pessoas que na rua sabem maior com maior cobertura mas muito frágil. Aí vem um vento norte vem uma tempestade derruba vira tira o todo e isso é o que mais me preocupa a gente não é Matheus fazer tudo numa vez só mas quando se faz tem que fazer bem feito tem que fazer uma coisa que vale a pena o dinheiro público então os abrigos de ônibus não é o quantitativo antigamente não se fazia quase nada a população vivia pegando o ônibus eu quando morava na Santa quando eu tinha um mercado na Santa Marta e eu não era vereador e nem nada eu fiz 12 abrigos de ônibus para a população lá pelo mercado por quê? porque eu vi aquelas pessoas na chuva esperando o ônibus com criança no colo com sombrinha ou às vezes sem casaco é um absurdo disparar uma parada de ônibus e esperar o ônibus sem abrigo então esse foi um dos que a gente reclamou e espero que as próximas licitações a gente espera pediu isso que tenha mais qualidade maior cobertura e mais qualidade nos abrigos na cidade outras coisas também é a qualidade dos ônibus alguns tem qualidade boas outros não então como tem por que que numa comunidade um ônibus trafega mais desqualificado em outras regiões melhores existe uma certa discriminação também pode cuidar isso aí as linhas mais mais fortes Teneves Amobita e umas melhores aí outra linha mais em comunidades mais afastadas enfim perde um pouco a qualidade dos ônibus o ar-condicionado também é uma questão que se pede muito e justo porque no inverno não é necessário as próprias pessoas se autoaquecem né agora no verão diante de pessoas que vão vindo do trabalho enfim aquele sol aí vai quatro, quarenta cinquenta pessoas para dentro de um ano é obrigado ficar inconfortável e de forma assim eu diria desconfortável e talvez até falta de higiene né pelo calor por tudo que acontece então eu acho que o ar-condicionado seria no verão principalmente seria quase uma obrigação né que também foi pedido e várias coisas Matheus se eu fosse te falar assim claro o relatório extenso então eu estou te falando essas coisas mais importantes sim é aquilo que é a quantidade de ônibus os abrigos de ônibus e a qualidade interna dos ônibus também seria o tópico dos nossos pedidos para o prefeito e talvez a possibilidade né dessa famosa licitação que é colocar empresas né das concorrências para a possibilidade de 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 empresas né porque até então estão estão um conjunto de empresas que vem anos trabalhando na cidade existe também a necessidade de abrir porque a participação dos outros no meu entendimento faz parte da democracia quando não pode as outras pessoas participar na coisa pública é porque existe um cartel e esse cartel no sentido da palavra não estou falando que é isso né mas existe algumas pessoas se colocando como donas daquele setor público isso não é bom não é bom então isso a gente vai ter que trabalhar daqui pra frente também é igual o táxi né o táxi antigamente tinha 200 táxi na cidade e não se aumentava por quê? porque não existia o interesse daqueles que estavam lá de aumentar e a população queria mais e agora a gente aumentou pra 300 táxi são concessões de transporte público que devem ter o direito de revisamento então isso também foi apresentado alguma coisa nesse sentido e o foco tem que ser pra beneficiar a sociedade né acho que esse tem que ser sempre o serviço público o nome já diz claro vereador habitação agora um tema que a gente quer trabalhar o senhor no bloco anterior relatava as dificuldades por exemplo do bairro Santa Marta que é um bairro que o senhor tem relação mora lá na nova Santa Marta o senhor participa juntamente com outros vereadores uma comissão especial que está tratando sobre a regularização de áreas no município de Santa Maria e o bairro Santa Marta é um bairro que os moradores reclamam muito dessa falta de regularização das suas habitações como é que está o andamento dessa comissão é uma comissão nova que iniciou os trabalhos há pouco o que já foi feito nesse sentido de contribuir com a regularização do bairro Santa Marta e de outras áreas do município de Santa Maria a gente já esteve conversando com o Wagner que é o superintendente da prefeitura na questão de habitação e ele já nos passou todas as comunidades são cento e poucas comunidades pensa bem cento e poucas comunidades que carecem da regularização inclusive aqui no centro existe comunidade dentro do centro da cidade na área central não aqui nas últimas quadras mas próxima aqui na volta nos bairros conhecidos da cidade que não você está não existe falta de regularização fundiária então imagina no entorno da cidade mas eu digo assim que para ser justo dentro do governo Schirmer no último mandato principalmente já começou um grande trabalho do próprio vice-prefeito Sequim hoje e da secretária Magali do próprio Wagner que hoje é superintendente continua superintendente foi secretário já vinha uma parceria com a FADISMA e já iniciou uma regularização bem forte em várias comunidades muitas escrituras já foram feitas mas o que que a gente abriu essa comissão no sentido de auxiliar a própria secretaria junto com o legislativo para intermediar com as comunidades para que isso aconteça e para que isso desenvolva com mais rapidez a gente não está lá para fiscalizar nesse sentido ninguém também claro mas no sentido mais de colaborar para acelerar esse trâmite inclusive tem um projeto de lei na casa já recebemos o pedido do superintendente Wagner para que nós damos atenção a esse projeto que vai vai acelerar e visa essa regulação fundiária lá no bairro Nova Santa Marta para ser específico como tu fez a pergunta lá no bairro Santa Marta já está em formação em formatação os contratos que a prefeitura vai fazer com os moradores com nós comigo também que moro lá então a gente precisa lá tem 3.800 ou 4.800 agora eu me esqueci porque eles fizeram uma mudança de 4.800 lotes a ser regulamentados e esses lotes vão ser feitos quadra por quadra e é bom que a população perceba isso porque aquele que não for regularizar seu lote o lote vai ficar em nome da prefeitura ele vai ser regularizado essa é a mudança que aconteceu de uns tempos para cá ah mas não vamos regularizar porque tem gente que é comerciante porque tem gente que não mora lá porque tem gente que está alugando não tem problema aqueles que não se regularizam porque não estão capacitados a receber o lote ou porque não vão procurar vai ser passado esse lote para a prefeitura municipal e depois futuramente ele que vai lá tentar passar para o nome dele se ele se adequar às leis federais isso não é uma lei municipal a lei de habitação é federal e a gente só adapta ela com a lei municipal então eu conheço muito as comunidades eu sei da importância desse trabalho porque uma pessoa que pode ter uma casa chique pode ter uma casa bonita pode ter uma casa pequenininha pode ter uma casa média ou pode até não ter casa mas ele tem um terreno no nome dele é um pedaço de chão e ele pode dizer assim eu tenho uma casa eu tenho um pedaço de chão para mim morar isso dá uma tranquilidade que não dá para imaginar o tamanho para quem não tem para quem tem ele está tranquilo então nós vamos trabalhar muito em cima disso já tem um trabalho como eu te falasse já passado já vem entregando escritura já vem sendo feito mas tem muito mas muito aí que fazer e nós vamos acompanhar como já estamos acompanhando e agora com essa comissão especial mais um pouco mas está sendo feito um trabalho está andando a Santa Marta está andando Natal está andando muitas comunidades severo é um monte de comunidades não essas 100 que precisam cento e poucos precisam mas em andamento está próximo de 40 comunidades sendo agilizadas as regulações o trabalho já está andando o senhor também participou da comissão especial que acompanhou o trâmite da regularização das casas habitacionais da extinta coab que foi uma vitória para essas comunidades e que o parlamento municipal teve um papel muito importante vereador nós estamos chegando também no final do programa mas eu queria que de uma forma bem objetiva o senhor fizesse uma projeção do seu futuro como parlamentar aqui da Câmara de Vereadores Santa Maria o que o senhor projeta para o futuro eu só vou dar uma passadinha nessa da habitação das coabs que a gente fez uma comissão especial a gente foi duas ou três vezes na Porto Alegre lá no mandato do ano passado dos quatro anos passados a gente trabalhou muito em cima disso e descobriu esse programa do governo do estado que o governo do estado queria ajudar a passar as escrituras para as coabs a Fernando Ferrari a Santa Marta e até Neve então são grandes comunidades como da Kennedy também então são grandes comunidades tem muita gente ali na época parece que duas mil e não sei duas mil e setecentas casas lotes casas e lotes que não tinham escritura então fizemos um trabalho abrimos fizemos um vínculo aprovamos a lei de exenção do TBI que é o imposto de transferência para facilitar para que as pessoas possam pegar as escrituras e seguir a vida com mais tranquilidade então as coabs estão bem encaminhadas é só uma questão agora de tempo e de interesse também dos próprios moradores os próprios moradores também tem que ter interesse em procurar a prefeitura e o estado para regularizar as suas casas a questão do nosso mandato e o nosso futuro eu sempre digo ou eu estou ou eu não estou a gente tem que ser responsável e a responsabilidade o respeito com as pessoas o respeito com a coisa pública é um dos fatores que me guia tanto na vida particular como na vida pública mas muito mais na vida pública porque quando você está na vida pública você não é mais só só a gente não é mais a minha carteira de identidade eu já estou um mandato de vereador eu estou com certidão de mandato de vereador e aí eu tenho que representar as pessoas então a gente tem que ter um cuidado muito grande sobre isso eu tenho o maior orgulho desse vereador de Santa Maria eu diria que mesmo que criticado Matheus mesmo que as pessoas criticam a política mesmo que criticam os vereadores mas para mim é um orgulho que eu vou levar para o resto da minha vida porque isso não é fácil você conquistar uma cadeira e então não pelo fato porque é caro por isso porque é pela credibilidade para te ter o crédito de receber o voto da pessoa de receber o mandato do povo que acredita em ti isso é muito bom é muito satisfatório mas tem que ser respeitado e eu graças a Deus eu tenho feito isso desde o meu primeiro mandato estou no terceiro mandato é um orgulho triplicado porque tu tem um mandato em Santa Maria cidade de coração no Rio Grande uma cidade de cultura que tem que tem exército que tem muita coisa positiva e responsável para a sociedade é uma cidade de referência na saúde que já foi agora está tendo uns probleminhas dos anos para cá mas certamente com o hospital regional já começando a engatinhar e iniciar suas próprias caminhar com as suas próprias pernas começou com 10 pessoas quem sabe se amanhã depois não vai ser uma história linda e que possa ter um belo hospital de referência Santa Maria é importante para a região é referência para a região a gente sai na cidade vizinha todo mundo fala com carinho de Santa Maria então ah tu é vereador de Santa Maria que bom eu vou lá minha filha mora lá enfim existe um carinho por Santa Maria e tu é bem tratado nos outros municípios por ser um vereador da nossa cidade então de Santa Maria então isso nos causa orgulho quero continuar sim quero continuar a disposição da cidade mas eu só vou continuar se as pessoas entenderem que é importante se as pessoas acharem que eu devo continuar dessa forma que eu sou com responsabilidade com trabalho sério falando aquilo que eu penso sem vir com tanto que eu estou falando contigo há 30, 40 minutos eu não tenho nada ensaiado eu te juro por ti que eu não tenho nada ensaiado e certamente eu nos conversaria aqui mais uma hora e pouco tranquilamente com tantas coisas que eu teria para falar para a população e é isso é acreditar no futuro peço que a população acredite num novo tempo o Brasil passa por uma por uma avaliação por uma turbulência moral e que isso é talvez um mal necessário que vai prejudicar muito o país mas ao mesmo tempo isso pode ajudar e as pessoas tem que continuar olhando Matheus para aquelas pessoas de bem aquelas que elas acham que devem confiar tirar não, eu não vou votar eu não vou fazer isso porque não vale a pena vai acabar tendo pessoas coordenando a vida da gente a minha a tua a deles então vamos olhar para as pessoas vamos ver quem é que é sério quem é que vale a pena para tocar eu acredito que o futuro é e será dos homens e mulheres de bem basta mas cuidar de pertinho e ver certinho para não errar no escolher é essa função o bem sempre venceu o mal em toda a história e vai vencer também na questão política então eu digo para a população que está sem crédito descredibilizada pelo que vê na televisão que não desistam sempre tem gente boa que a gente pode contar e nos representar está certo vereador mais uma vez muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite ter vindo falar abrir um pouco mais o seu mandato as questões de como o senhor pensa a política enfim os seus projetos muito obrigado mais uma vez eu só tenho posso claro para concluir eu tenho duas frentes parlamentares que a gente não falou e eu gostaria de ter falado um minutinho cada uma que é a frente parlamentar dos animais que a gente está tratando o código de postura do município que é importante para a população saber a gente não esquecer os animais e nem como trabalhar a gente está fazendo um trabalho no código de postura do município e a gente tem uma frente parlamentar do interior que a gente está trabalhando também em reuniões do interior pelos quatro anos já faz um ano e pouco vamos continuar para que o interior receba aquilo que é de direito dele porque o interior tem mais contribuído para o município do que recebido de volta e a gente quer que o interior não tenha aquilo que não possa ter mas aquilo que é possível nós vamos ter que trabalhar e a câmara de vereador representada pela essa frente parlamentar está tramitando entre o poder executivo não brigando não criando problema mas tentando interagir para intermediar melhorias para os distritos isso também faz parte do nosso mandato que a gente não pode falar a frente parlamentar do interior que eu gosto muito de ir para o interior porque me faz bem e eu acho que faz a nossa obrigação voltar lá nas comunidades e se colocar à disposição todos os vereadores que são todos convidados tanto a frente parlamentar dos animais como no interior isso é importante e muito obrigado eu digo de vocês nos proporcionarem essa possibilidade de conversar com o nosso eleitor prestar conta de dizer o que a gente está fazendo e também receber críticas se for necessário tomar a disposição tá certo diretor mais uma vez muito obrigado também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência muito obrigado mais uma vez e até o próximo Retrato Público Tchau